A polícia militar foi acionada na madrugada de domingo por volta das duas horas. O homem teria rendido um casal em um loteamento no bairro Fraron, em Pato Branco, e atirado contra uma pessoa. A informação repassada é que eles estavam lá na última rua do Fraron, transitando com o veículo, naquela avenida de quatro faixas, quando foi abordado por um indivíduo que anunciou como se fosse um assalto. Ele rendeu os dois e, em um momento, ele entrou dentro do veículo e o intuito dele era violentar a feminina. Tentou amarrar o masculino, que estava na condução do veículo, utilizando o banco para prendê-lo com as mãos atrás do banco. No momento que ele foi prender, o masculino tentou se desvencilhar e reagiu e recebeu um disparo na região da cabeça. Após isso, esse indivíduo levou a menina, a feminina, para a área de mata, a orla de mata, para que ela tirasse roupas, para tentar violentá-la. Nesse meio, ele acabou desistindo por alguma situação e mandou ela sair do local. Então, ela assumiu a direção do veículo, empurrou o masculino para o lado, para tirar do local, das vistas do autor. E logo à frente, assim que ela saiu das vistas, ela pediu socorro. A vítima foi identificada como sendo Guilherme Ambrosini, de 32 anos, morador de Pato Branco. O local que o crime teria acontecido é este. Fica bem nos fundos do bairro Fraron, numa das partes do bairro que tem uma extensão bem grande aqui em Pato Branco. A polícia militar conta que durante a noite de sábado e ainda adentrando na madrugada de domingo, fazia orientações para que outros veículos que estavam aqui parados não ficassem aqui, porque oferecia perigo. Mas, infelizmente, mais à madrugada, o crime aconteceu. Sim, é um local ermo, escuro, sem nenhuma visualização ali. Inclusive, nessa mesma data, a equipe esteve ali no mesmo bairro, orientando algumas pessoas que estavam ali no local, em veículos com locais mais ermos, orientando sobre a questão de segurança do local. Mas, infelizmente, teve esse fato aí no Fraron. Os indícios foram preservados ali, a criminalista foi no local ali, já coletou esses materiais aí. Vamos torcer que logre êxito aí na identificação.